O Iago DK é o cara sem limite É o Brau Hoje eu brinquei com a mulher, já pode me ligar, hoje eu tô de bobeira Já mandei lavo o poçante, liguei pras amantes que hoje é sexta-feira Olhei pra tela do iPhone, mensagem do bonde, já sabe qual é O Ibole marcou o meu da caixa, tu tchuga que estava na ponta do pé Sabe qual o resumo disso tudo, mulher? Vem! Te catucar, te catuque, vou catucar, tô catucando Empina a bunda bem gostoso, rebola, senta me olhando Te catucar, te catuque, vou catucar Empina a bunda bem gostoso, rebola, senta me olho Te catucar, te catuque, vou catucar, tô catucando Empina a bunda bem gostoso, rebola, senta me olhando Te catucar, te catuque, vou catucar Empina a bunda bem gostoso, rebola, senta me olhando É o brau, hoje eu brinquei com a mulher, já pode me ligar, que hoje eu tô de bobeira Já mandei lá, vou poçante, liguei pras amantes, que hoje é sexta-feira Olhei pra tela do iPhone, mensagem do bonde, já sabe qual é? O Ibole marcou o meu da caixa, tu tchuga que estava na ponta do pé Sabe qual o resumo disso tudo, mulher? Vem! Te catucar, te catuque, vou catucar, tô catucando Empina a bunda bem gostoso, rebola, senta me olhando Te catucar, te catuque, vou catucar Empina a bunda bem gostoso, rebola, senta me olhando Te catucar, te catuque, vou catucar, tô catucando Empina a bunda bem gostoso, rebola, senta me olhando Te catucar, te catuque, vou catucar Empina a bunda bem gostoso, rebola, senta me olhando E a bundição do seu corpo sem limite Pode só de sangue do seu corpo sem limite Pode só de sangue do seu corpo sem limite